O Hospital de Clínicas tem motivos para comemorar. O novo centro administrativo do HC atraiu as atenções na cerimônia que marcou seu lançamento nesta quinta-feira. O hall de entrada do prédio central reuniu autoridades e funcionários que estavam ansiosos por conhecer as novas instalações. Há muito tempo nós esperávamos essa oportunidade e graças a Deus estamos tendo essa oportunidade a partir de segunda-feira de trabalhar num local bem adequado para desenvolver nossas atividades. Hoje pode até não parecer, mas este espaço aqui funcionou como lavanderia do Hospital de Clínicas até abril de 2016. E nada melhor do que começar um novo ciclo de cara nova. E que cara nova! Em pouco mais de seis meses, a estrutura será capaz de acomodar 72 funcionários das divisões administrativa e financeira e de gestão de pessoas, que hoje estão situadas em duas casas que funcionam fora do hospital. Acho que além da parte financeira, trazer esses servidores para dentro do hospital é uma integração de equipes. Então, além de ter toda uma logística anterior, de ter que levar documento nas casas, aqui e agora fica tudo interno, se trabalha junto, se integra a equipe e as pessoas se sentem mais servidores do nosso complexo do Hospital de Clínicas. A Associação dos Amigos do HC doou 700 mil reais que possibilitaram a execução da obra via o projeto Mega Mania Cap, título de contribuição. O espaço de 570 metros quadrados representará ao HC uma economia de 260 mil reais por ano. E hoje nós estamos concretizando mais uma dessa etapa, Onde nós vamos entregar aqui o novo centro administrativo do Hospital de Clínicas, proporcionando economias para o orçamento do hospital, sem dúvida alguma. Economia essa que vai resultar na aplicação da atividade fim do hospital, que é a saúde. O novo ambiente de trabalho demonstra como as instituições públicas podem se reorganizar diante de cenários de ordem política ou econômica mais adversos. Isso é uma injeção de ânimo para a nossa instituição e é um modelo que nós temos que aprender a seguir. Os Amigos do HC contribuíram bastante para esta instituição melhorar nos laboratórios, o atendimento, diminuir a fila do SUS e isso demonstra que se a comunidade relacionada com a instituição e com a sociedade, nós sairíamos dessa crise com certeza. Na voz do jornalista Haroldo Moura, a cerimônia ainda rendeu homenagens a Euclides Scal, ex-presidente da Associação dos Amigos do HC entre 2014 e 2016, que foi deputado federal pelo Paraná e ex-ministro do governo Fernando Henrique Cardoso.